Começando a comparação, o Xiaomi Redmi Go é um smartphone 4G dual-chip com 14 cm de altura, 7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J2 Core, também um aparelho 4G dual-chip, mas com 14,3 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Redmi Go tem tela de 5 polegadas HD e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do J2 Core, temos display de 5 polegadas e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora na parte traseira do Redmi Go, vem somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J2 Core também traz somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Go foi lançado com o sistema Android 8.1, versão Go e processador Quad-Core, junto com 1 GB de memória RAM. Já o J2 Core vem com Android 8.0, versão Go e processador Quad-Core ligado com 1 GB de RAM. Além da bateria 3.000, o Redmi Go tem armazenamento de 8 ou 16 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 128 GB. Do outro lado, o J2 Core conta com bateria 2600 e com armazenamento de 16 GB. Expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi Go são o design compacto e o rádio FM. E os destaques finais do J2 Core são o uso eficiente de dados e o design compacto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.